E aí galera do YouTube, boa tarde, eu aqui de novo Arquimedes para atender os pedidos aí de uma galera aí inscrita no canal sobre um vídeo assim que eles pediram, pediram eu verso uma vez mais, que os que solicitam não tendo algumas dificuldades técnicas para fazer um vídeo, principalmente eu nas minhas limitações, mas em especial nesse momento que eu estou dividindo muito meu tempo entre o cuidado da saúde do meu pai e a minha vida cotidiana, então o tempo fica bem restrito, muito embora eu faça os vídeos com o maior prazer, tá? Então segue aí um vídeo que o pessoal solicitou e que em algumas coisas eu já vou até adiantar, eu vou destuar de muita coisa que vocês veem na internet por aí, tá? Eu até acho que as pessoas não podiam sair, poderiam sair sim colocando vídeos na internet, vamos cercear essa liberdade não, mas a pessoa tem que pelo menos buscar um mínimo de conhecimento para abordar certos assuntos, para não passar só a emoção do assunto, a boa vontade do assunto e não passar a parte técnica e os riscos que determinados assuntos comportam, então a gente tem que ter muito critério, muito cuidado nisso, eu não sou exemplo, mas procuro fundamentar o que eu passo com certos cuidados para aqueles que estão aí do outro lado da Câmara, ouvindo e absorvendo o assunto aí, mas o vídeo de hoje, foi a solicitação do Alex aí do canal, mais de uma galera aí que eu não lembro o nome aqui agora, que pediram aqui mesmo, coloca um vídeo sobre bandoleira, sobre bandoleira, a gente precisa de alguma coisa aí sobre bandoleira, embora tenha na internet, mas faz um vídeo aí sobre bandoleira, então eu resolvi fazer esse vídeo sobre bandoleira e como eu já falei, às vezes destoio um pouquinho de algumas coisas que vocês ouvem aí, então eu vou começar pelo conceito de bandoleira, tá? Bandoleira, se for lá no aspecto de armamento, o significado dela é o seguinte, aparato usado ou mecanismo usado para ajudar no transporte de armas curtas, armas longas e para ajudar nos mecanismos de pontaria da arma, isso que diz respeito a armamento, tá? Mas a palavra bandoleira e a bandoleira das armas não teve esse nome à toa, não, só ativo de curiosidade. Bandoleira no passado, na época das guerras mais itinerantes, o movimento das tropas ainda era muito rudimentar, era muito devagar, às vezes feita em longo de cavalos, feito por marchas a pé, marchas longas, forçadas e os soldados então, os acampamentos, os batalhões, as companhias, eles precisavam de acampar, de rancharem, montarem ranchos, em determinados pontos da caminhada para a guerra e às vezes surgiam ali nos acampamentos, vamos falar aqui um nome bonitinho, né? As damas de conforto, tá? Hoje se fala muito das prostitutas e tal, mas surgiam então as damas de conforto. Como elas serviam indiscriminadamente a qualquer um que podia pagar pelo serviço, elas eram chamadas de bandoleiras, tá? Por quê? Porque eram pessoas que serviam a qualquer um. Então, quando criaram um aparato para ajudar a transportar a arma e a arma ajudaram o mecanismo de mira, colocaram o nome de bandoleira, exatamente porque bolaram um equipamento universal que dava praticamente em todas as armas, em qualquer arma que quisesse recebê-la. Então, por isso o nome do bandoleira, é só tinta de curiosidade aí. Mas nós vamos então para frente aqui. Eu falei que o vídeo ia destuar um pouquinho de algumas coisas, porque quando você vê falar sobre bandoleira na internet, normalmente vem falando que a bandoleira é uma maravilha, que você põe que é assim que incrementa a arma, que não sei o quê. Mas, para quem não sabe, a bandoleira é hoje uma das grandes preocupações de todos os exércitos no que diz respeito à prevenção de acidentes e ela é vista como uma arma impotencial. Vou dizer por quê. Aconteceu, por exemplo, vou falar aqui da minha região aqui, um fato, não vou deixar da minha região para daqui a pouco, vou falar primeiro do que eu ia falar mesmo. O que acontece é o seguinte, como a bandoleira normalmente é aquela tira móvel, vou até puxar aqui, deixa eu adiantar aqui, a bandoleira trata-se desse equipamento aqui, que é uma alça móvel, maleável, de um tecido normalmente forte o suficiente para aguentar tranco, movimento, para aguentar o peso da arma. Como ela tem que ter essa folga natural para se ajustar ao corpo? É muito comum que o soldado, no afã da guerra, do ataque, da batalha, da troca de golpes, ele se desvencie da bandoleira rápido e, ao correr, ele venha a tropeçar ou se engalfinhar, se enganchar na bandoleira. Então, uma preocupação muito grande dos exércitos quanto a isso. Outra preocupação é instruir o uso correto da bandoleira. Aí eu vou entrar no fato que eu estava falando aqui da minha região. Faleceu aqui, próximo à minha cidade, aqui num corvo aqui, agora uns cinco meses atrás, um senhor que, como os antigos, colocava a bandoleira na espingarda e prendia a espingarda. Eu estou sentado aqui, vou tentar mostrar dessa forma nas costas para fazer sua caçada. Espero que esteja dando para ver direitinho aí, eu não tenho imagem, não tenho quem filme e eu acabo mesmo editando. Mas ele, de repente, viu alguma caça pela frente e ele foi apanhar a arma. E no que ele foi apanhar a arma, ele mexeu na arma mais ou menos assim, não estou vendo o que deu aí atrás aí, mas ele acabou colocando o dedo no gatilho e ele disparou um tiro na própria nuca e veio a óbito por causa do uso errado da bandoleira, tá? Então, bandoleira é coisa séria, a pessoa precisa de saber usar. E para nós, o que nós estamos falando de arma de pressão, é mais sério. Por quê? Porque é uma coisa você ter um fuzil desse aqui, um M4 de Airsoft, que tem aqui direitinho o mecanismo de prender a bandoleira sem problema. Outra coisa é na arma de pressão, que às vezes ela vem no cano e você precisa de bascular o cano e ela está aqui, ela estraga a sua arma. Porque no bascular, ela vai para dentro ou para fora e traz até riscos de acidente à bandoleira. Outro detalhe, eu vou voltar a ela aqui, outro detalhe que eu falei aqui como arma, porque nas guerras é muito comum enforcar o soldado com a própria bandoleira dele. Já ouvi, e assim, como não há muito vazamento de informação militar, o militarismo trabalha sobretudo em estratégia e sigilo. Caso de afogamento com o bandoleira, você imagina, um fuzil desse aqui tem por volta de 3,5 kg, 4 kg. Se isso agarrar no pescoço de um soldado durante uma travessia, conforme o desequilíbrio, o grau de cansaço do militar, além do que ele estiver carregando, às vezes, na mochila pesado, bota pesado, arrasta para o fundo da folga a pessoa. Então, bandoleira é uma coisa, não é indiscriminado, igual se vê na internet. Ah, bandoleira tal, bandoleira tal, bandoleira tal. Existe todo um cuidado que demanda para o uso da bandoleira. Se, quando ela for como bandoleira tática mesmo, para confronto operacional, uma das coisas que o soldado precisa aprender rápido é se desvencilhar da bandoleira. No caso de um corpo a corpo, a bandoleira vira uma arma contra ele mesmo, limita movimentos, tá, dele. Então, bandoleira é bom, é ótimo, se bem usado e se bem assimilado. Caso contrário, ela se torna um risco para a pessoa. Então, esse detalhe sobre a bandoleira aí, é bom o pessoal que deseja, que quer ter esta noção, tá, saber o uso correndo da bandoleira, em que posição a arma deve ficar para não oferecer riscos para você. Sobretudo, por um detalhe, vou voltar aqui com a bandoleira, a pessoa, quando vai terminar saque rápido com a bandoleira, vou colocar aqui de qualquer jeito aqui, só para vocês terem uma ideia. Digamos que ele está usando a bandoleira e que seja nessa posição, uma comparação. No saque rápido, normalmente, ele, se não é treinado, ele leva a mão de qualquer jeito a arma e se ela estiver destravada em posição de disparo, ele corre de acionar o gatilho. Acontece muito, tá, acontece com quem usa a lamar, na polícia militar mesmo. Eu tenho um colega sargento que perseguindo o bandido, caiu, e a arma caiu com a lamar e ele quase, quase ficou no meio da prisão, morto e o bandido escapando. Então, o bandoleira é uma coisa que a pessoa precisa de ter noção, tá, precisa de treinar, não é nada complicado, mas saber o uso correto da bandoleira para que ela seja e sirva tecnicamente para aquilo que ele precisa, tá? Então tá, vamos então para a bandoleira em si, para a aplicação da bandoleira em si. As armas para usarem bandoleiras, o ideal é que elas tenham esta trava ou esse equipamentozinho aqui, ó, chamado zarelho, preso à arma, porque ele é um lugar próprio para você encaixar o engate rápido da bandoleira, tá? Ter o zarelho tanto aqui na parte do canto, quanto na parte da coronha da arma. O ideal é ter o zarelho, tá? Agora, as armas de pressão normalmente não tem, pouquíssimas são as que tem. Então, o que normalmente você vê aí na internet? Eu vou pegar aqui uma carabina de pressão e volto agora. Já pegamos a nossa carabina aqui, a cometa Nilfênix. O que a gente vê na internet como sugestão? É válido? É. Cada um faz como quer. A pessoa chega e diz o seguinte, olha, como que eu adaptei minha bandoleira? Eu furei o cano, a coronha da minha arma aqui e coloquei um ganchinho para servir como zareiro, para prender a bandoleira aqui. E aqui no cano eu coloquei um anel, que eu usei um anel de arrochar com parafuso. Preservei o cano com fita isolante, com goma elástica, para não danificar o cano, para servir como segundo ponto de prender a bandoleira. Aí eu penso o seguinte, quando eu falei assim, que é bom a pessoa ter certos cuidados, você pega, por exemplo, uma arma desta. Uma arma relativamente barata, mas com o cabo todo em faia. Você vai furar o cabo de uma arma dessa? Você vai começar a desvalorizar a sua arma? Ela não foi feita para isso, ela foi produzida pela indústria dentro desse aspecto. Haja visto que bandoleira para arma de ar comprimido é mais para te ajudar no transporte do que como coisa tática em si, tá? Uma vez que o uso dela não é para combate rápido, ação rápida, nem tática. É para plinking, para tirar o alvo ou para caça onde se pode. Tá? Mas é bom usar? E se pode usar? Pode usar. Mas aí você danifica a arma, danifica o cano, tá? Prendendo e só para ter uma bandoleira. Será que vale a pena você fazer isso com a sua arma? Tem um cano oxidadozinho. Aliás, vou dizer para vocês um segredo. Eu costumo possuir armas antes e antes a fim. Nunca se achou um ferrugem, arma minha. Agora a pessoa vai prender aqui. Não estou criticando, mas estou dizendo que para poder ter uma bandoleira. Peraí, como funciona isso? Não tem outra alternativa? Tá? Então as pessoas falam isso. Não bastasse isso, deixa eu colocar aqui, deixa eu partir para o outro carro. Tudo bem, digamos que nesse caso aqui pudéssemos então fazer fuso. Mas você pega uma arma como essa aqui, ó, uma arma mais cara, uma PCP, tá? O que você vai furar aqui e onde você vai prender aqui para poder fazer uma adaptação de um zareiro aqui na ponta? Você vai prender aqui embaixo, danificar sua arma. Existem soluções que não demandam você mudar a estrutura da sua arma ou danificar, tá? E que você vai ter sua bandoleira para o seu uso normal. Você não vai ter o pleno uso da bandoleira, mas para aquilo que é arma de ar comprimido, ela vai te atender perfeitamente, tá? Então nós vamos partir aqui para a prática ensino. Nós já vimos aqui uma PCP sem zareiro, uma outra arma Springer sem baleiro, as outras praticamente todas, nenhuma tem. Raramente saiu uma com zareiro, porque como eu falei, a indústria não pensou assim, não, precisa de bandoleira em arma de pressão, assim, assim, assim e eles não pensaram nisso. Podiam até pensar para adaptar na fábrica, não é difícil, mas não pensaram ainda, tá? Então, o que que é que nós vamos, então, passar a ser de bandoleira? Deixa eu voltar aqui ao M4 aqui, tá? A bandoleira, como eu falei, primeiro, ela deve ser de um material que suporte pelo menos cinco vezes o peso da arma. Arquimedes, cinco vezes, sim, porque, como eu falei, você pode estar se deslocando com a arma presa à bandoleira e sim, de alfinhar a arma. E, de repente, você tropeça, pisa e ela leva um arranque, a sua arma não vai em contato com o solo. Então, primeira coisa, a bandoleira precisa de ter reforço relacionado ao peso da arma de pelo menos cinco vezes. Normalmente, o material suporta mais, mas de pelo menos isto. A bandoleira deve possuir ajustes no seu curso e no seu comprimento, que é isso aqui, ó. Então, ela vem mais comprida, meio como um cinto que a gente usa na nossa calça e você afivela ele de acordo com a circunferência do seu abdômen, da sua pélvis. Então, ela precisa de ter esse ajuste de cumprimento e de curso, porque se você é mais alto, mais baixo, você gosta dela mais rente ou mais longe, você faz por ajuste. Ela não tem tamanho padrão, ela precisa de ter esse ajuste, tá? Isso é excelente. E que seja um ajuste de curso rápido, que você puxa e rapidamente ele desliza para ajustes mais táticos ou menos táticos, tá? Ela precisa de ter as garras ou os ganchos de prender reforçados, de preferência em metal. Por quê? Porque pode ser que você submeta a arma durante o estresse do momento ali que você está usando a uma força maior ou um peso maior e isso aqui precisa suportar. Ele não pode arrebentar e nem se faz para arrebentar, principalmente com ela presa ao seu corpo e trazer um acidente para você. Então, essas garras precisam serem boas. Garras táticas que você prenda ou desprenda com rapidez e que você não tenha que ficar fazendo micros ajustes para que ela esteja segura. Normalmente é um sistema de trava. Você põe ela trava, você aperta a trava, ela solta. Essa é a melhor garra. Usareiro da arma, se você for adaptar, tá? Essa partezinha aqui e essa aqui, ó, onde vão presa a bandoleira, de preferência de metal, de metal reforçado também, que suporte mais do que o peso da sua arma em pelo menos cinco vezes. Haja visto que estudos militares indiquem, por exemplo, a pressão da perna durante o passo, se o joelho se engolfinhar na bandoleira, ele exerce um peso de quase 20 quilos na bandoleira. Então, se esses materiais não forem reforçados, eles vão se abrir, empenar e trazer problema para você. Então, e se você for adaptar ou comprar, olhe com certo carinho, tá? Um detalhe aqui interessante, a bandoleira, de preferência, deve ser uma bandoleira que camufle bem o atirador. Você não pode, por exemplo, ter uma arma dessa escura toda oxidada. À noite ela não vai refletir em nada, no ar, qualquer outro brilho que lançarem sobre você. O preto aqui da arma, a oxidação, vai absorver a luz sem refletir. E você, tem uma bandoleira que denuncia sua posição. Então, bandoleira é uma coisa que tem que seguir o padrão de camuflagem, onde ele ajude a esconder o atirador. Então, se você tem o interesse de uma bandoleira, até mesmo para caça, tem certos animais que com facilidade enxergam certos espectros. A bandoleira não pode ser só uma bandoleira bonita, ela tem que ser uma bandoleira que ajude na camuflagem, tá? Do atirador e da arma. durante o seu manuseio, tá? Então, esses são detalhes relacionados à bandoleira que são imprescindíveis. Se ela é de duas ou de três pontas ou com mais engates, depende muito da aplicação do campo de batalha, tá? Daquilo que você vai usar no seu dia a dia com a sua bandoleira, tá? O ideal é que a bandoleira, guarde bem isso, o ideal é que a sua bandoleira exercute bem a função que você tem determinado para ela. Por exemplo, se a minha é carregar, que ela execute bem a função de carregar, ela tem o reforçamento, tudo direitinho para carregar e que, aliado à função que ela vai desempenhar, ela se despreenda em partes ou totalmente do meu corpo para o uso efetivo da arma. É onde aqui, a pessoa que usa a bandoleira de três pontas ou demais, ele tem que ter muito cuidado ao manusear, porque senão ele está cortando a bandoleira, estou aqui apenas colocando como exemplo, e ele precisa de pressa de usar a arma e a bandoleira faz empecilho para ele. Garra um braço, garra uma outra mão e ele perde tempo. Eu não sei quem está vendo aí as Olimpíadas de Sochi, nós tivemos aí pelo menos três atiradores no biatron, que é aquele esporte onde o participante corre de esqui na neve e de tanto em tanto tempo ele tem que parar e fazer cinco tiros de carabina, 22. Se ele errar um alvo, ele é penalizado com uma volta a mais de alguns metros. E três atiradores tiveram dificuldade, cada bandoleira na hora. Foram se desvencilhar a arma colocada na bandoleira aqui atrás, se tiver no YouTube aí, dá uma olhadinha no biatron aí, você vai ver, tá? Eu tentei gravar, não sei se deu certo, se tiver dado certo, depois eu ponho no canal. Aí o cara foi tirar a arma da bandoleira e se desvencilhar da arma. Na hora que ele precisou de empunhar a bandoleira desse jeito, ele por duas vezes não conseguiu e na terceira, aí ele pegou a arma sem empunhar a bandoleira. Todos os três tiveram erros. Por quê? Porque não eram bandoleiras. Talvez nem que não fossem bandoleiras adaptadas para se desvencilhar rapidamente. Mas bandoleiras que eles não foram preparadas para usar num momento de rapidez. A prova ali é quem chega primeiro. Então tem que acertar e sair logo correndo. Tá? Aí o cara não sabe se desvencilhar da bandoleira. Então a bandoleira, ela deve se prestar o uso para o qual ela está sendo concebida pelo atirador, tá? E pela sua função no campo de batalha. E uma bandoleira que é aliada a responder bem a esse uso e se desvencilhar rapidamente da posição de descanso, de repouso ou da posição tática para a posição de tiro. isso é imprescindível. Manuseabilidade de bandoleira. Por isso bandoleira não pode ser largona demais. Ela não pode ser muito estreita porque ela vai machucar seu ombro com o peso da arma. Ela não pode ser muito larga porque ela vai dificultar você se desvencilhar dela num momento qualquer, rápido ou de um exercício rápido. Tá? Outro detalhe ainda acerca da bandoleira que é bom e é relevante que qualquer pessoa que queira usar esteja atento a ela. Primeiro, a bandoleira, ela precisa de estar acoplada anatomicamente ao corpo. Bandoleira, a arma não é não é uma bolsa que você leva de qualquer jeito, não é uma pochete. A arma, ela precisa sempre, 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 entre o estado de repouso dela e o estado de ação, exigir um mínimo de manuseabilidade e de adaptação. Então, a bandoleira é importante nisto. porque às vezes eu vejo alguns vídeos aí na internet, o cara pega a bandoleira e bota ela aqui, ó, do jeito que ela fica solta, a bandoleira de duas pontas só. Ela fica solta. Se o cara tropeçar ou se no momento não tira, tiver que se lançar do lado, a bandoleira escapa. Então, a bandoleira, ela precisa de ter um desenho e ser programada pelo atirador para ela possibilitar a ele manuseabilidade sem desprendimento da arma acidental do seu corpo. Outro detalhe muito importante, depois nós vamos para o outro lado da bandoleira que eu vou fazer aqui no computador. Outro detalhe da bandoleira que é imprescindível, curso e cumprimento. Você imagina bem uma coisa, eu não tenho como alguém mexer na cama para eu ficar de pé, mas vou ficar assim. Deixa eu fechar a tela do notebook aqui um pouco aqui. Digamos aqui que eu estou com essa arma para ser usada. Aí surge um momento rápido, eu preciso de usar a arma. Na hora que eu chego com ela aqui, a bandoleira não deixa ela vir para debaixo do meu braço, ela está agarrada. Ela não chega, que aí eu preciso de ficar assim, ó, para a bandoleira chegar. Esse tempo, meu amigo, para o soldado inimigo, ou para a sua vida, para a sua fuga, representa muito, muito. Um segundo, com balas que viajam a 1.250 metros por segundo, como são a maioria dos fuzis, até mais até 2.250, 2.600, é o suficiente para você morrer sem saber de onde está sendo atingido. Então ela tem que ter curso, tá? Ela tem que ter curso. Quando a pessoa for usar, saber direitinho, olha, ela tem distância e corre em volta do corpo para isso aqui, ó. Ajuste rápido. Vocês viram que agarrou um pouquinho aqui, ó. Não está na ideia, eu precisaria de fazer isso. Então o que falta para mim? Ajustar mais o curso para o meu corpo. Então ela precisa de ter isso, ó. Entra a posição de descanso e a de tiro. Curso rápido de manuseabilidade. Outro detalhe interessante da bandoleira é que eu vou virar aqui do lado de cá, aqui agora, é que esse curso seja ajustado para que você for fazer a mira, ela tenha como ficar tensionada para você fazer isso aqui, ó. E usar a bandoleira como aparato de mira. Pode parecer uma coisa simples isso aqui, mas foi o que tirou três atiradores de uma disputa séria do Beatron lá nas Olimpíadas de Sochi, tá? Por quê? Porque quando você faz isso aqui, ó, você tanto ajusta melhor o canto da arma, essa parte da frente, quanto você prende melhor a arma no seu corpo para você executar o disparo, tá? Pode ser feito com a arma solta, pode, mas a bandoleira tática, ela possibilita mecanismos de ação para a pontaria, para o exercício da pontaria. Então ela tem que ter um curso elaborado de uma forma, você vê que ela está presa no meu peito, normalmente, tá? Você pode ver, ó, presa ao peito e presa à mão. Eu me sinto aqui confortável para fazer um tiro, como se a arma quase estivesse apoiada. Por quê? Porque eu ganhei o apoio do ombro e o apoio da parte posterior do meu corpo na hora de fazer o meu disparo. Então a firmeza é muito maior, nisso ajuda muito a bandoleira, tá? A bandoleira é essencial nesses aspectos aí, tá? Um detalhe acerca de bandoleira. Vamos aqui falar aqui para a gente passar para a parte então do computador. De preferência não molhar. Por quê? Porque a arma e a água não funcionam. É tanto que todo produto para poder limpar a arma é repelente de água. Então de preferência ser um produto. Você ainda pode evitar, você sai para a batalha, choveu, pronto. Mas um produto que se disfarça, que absorva pouca umidade, que se disfarça mais rapidamente, que seque mais rapidamente quando em contato está com a umidade. Isso é essencial para uma bandoleira. As formas corretas de usar uma bandoleira, eu vou passar aqui para vocês, eu vou usar uma animação, vou entrar nessa parte do vídeo aqui. Mas eu quero de antemãos, antes de chegar nela, dizer uma coisa para vocês aqui, tá? Que a forma mais correta de você usar a bandoleira é aquela na qual a sua arma nunca fique com o cano apontado na direção de onde possa ter alguém como se para ele, nessa posição. Tá? Ou com o cano voltado para cima, onde num disparo acidental ela não vai atingir alguém. Ou com o cano voltado para baixo, não totalmente para baixo, onde eu falei que esse vídeo ia discordar de alguns que eu vejo na internet, que o cara empunha a arma na bandoleira assim, ó. Se ele puxar um tiro acidentalmente, que vai manusear a arma na hora de aperto e ele dispara no pé. Ou então, como eu falei do acidente aqui na minha região, deixa eu puxar aqui a arma para cá, no acidente que o cara pôs ela nas costas, tá? E pôs o cano dela no rumo da cabeça e disparou sem querer. Então, isso aí, o ideal é que a bandoleira, que o soldado adapte a posição da bandoleira de uma forma que ele transporte a arma com conforto, mas que a bandoleira nunca leve a arma a estar apontado contra o próprio corpo, contra o corpo de terceiros. Porque no fragor da batalha, tudo pode acontecer. Eu quero encerrar essa primeira parte aqui dizendo o seguinte, eu faço um treinamento que a gente chama de tiro tático. É o tiro de baixo de pressão. Então, é temporizado o momento que você entra no ambiente, você não sabe o que você vai encontrar, você sabe o que você tem que destruir naquele ambiente. Ou você vai pegar, o que você tem que eliminar está vestido dessa cor, ou tem barba e tal. Então, você ainda não sabe o que está disposto e onde está. E você tem um tempo para fazer aquele percurso. Aí, você vê que na hora que você vai pegar a bandoleira, você corte sérios riscos. Você vai pegar a arma da bandoleira, você corte sérios riscos. Uma hora que você der, eu vou filmar esse exercício para vocês darem uma olhadinha aí. Vou tentar filmar aqui em casa mesmo com o meu garoto, que fica mais fácil. Evita de comprometer qualquer pessoa. Embora é um exercício simples, mas é um tiro sob tensão. Aí, quando você vai pegar a arma de pé, você vê que você corre riscos, principalmente se ela não estiver travada, se não estiver olhando os cuidados, que são essenciais para o uso da bandoleira. Então, vamos aí para a parte gráfica que nós vamos aprender, ou tentar aprender o melhor uso da bandoleira. Quero dizer que não é tudo, tem mais, mas para as armas de pressão, elas se enquadram praticamente nisso aí, ok? Vamos lá, então. Galera, acerca do uso da bandoleira para as armas de pressão, a que eu mais recomendo, você pode usar qualquer um. Se quiser, como eu falei, não é uma crítica, eu quero furar a minha arma aqui, ó, para colocar um zarelho aqui. Quero colocar um gancho aqui. Como eu falei, tem aquele problema, na hora que você for bascular, você corre risco de ficar arranhando a sua arma, estragando a sua arma. Tá? Mas você pode fazer, se quiser, não tem problema. Mas caso você queira uma sugestão, de um jeito que você tem uma bandoleira, que para o uso de armas de pressão, vai resolver seu problema de transporte, de empunhadura, e não vai estragar a sua arma, tá? Eu vou repassar aqui a que eu uso, tá? Que na verdade é uma coisa simples, é a alça mesmo, tá? De costa, de ombro ou de pescoço, como se chama, com as garras direitinho aqui, tá? Uma posição que me traz conforto, sem problema, tá? Quero clicar para ver direitinho. E uma segunda alça, que você pode fazer com qualquer, de qualquer forma, com qualquer lona, ou adaptar. Essa segunda alça vai se prender à coronha da arma, tá? Você tem a arma aqui, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai dar um nó, cego, do seu jeito mesmo, tá? Aqui na coronha da arma. Você vai pegar e passar uma perna dentro da outra, da arma. Pronto. A sua arma está presa na bandoleira e com uma alça já colocada para você poder segurar sem problema. Você pode ver que em qualquer posição ela fica bem amarrada, segura. A única coisa que você vai fazer agora é prender essa alça aqui, a sua bandoleira, tá? Você vai pegar e fazer, então, a colocação da alça dentro da presilha da bandoleira, tá? Deixa eu prender aqui, então, tá? Deixa eu só puxar aqui. Aqui, você vai fazer só isso e a sua arma vai estar na bandoleira, sua arma de pressão está na bandoleira sem maiores problemas. A bandoleira caseira você pode fazer. Aqui eu não ajustei a altura, mas é só eu ajustar aqui no curso, você vê que a arma estaria presa, tá? Eu não sei, deixa eu chegar à cadeira para cá, aqui, isso. A arma estaria presa ao meu corpo, tranquilamente, para eu transportar nessa posição, na posição aqui de trás, tá? Eu teria apenas aqui que fazer um ajuste de altura, tá? Vou tentar corrigir o curso aqui, rapidinho, aqui, voar mesmo, tá? Pronto, feito o curso de altura, a arma está pronta, está presa para transporte, para deslocamento, sem dificuldade, sem me colocar em risco. E eu precisei de usar, de repente, ó, a arma está prontinha para usar, tá? Deixa eu abaixar aqui, talvez seja melhor. Está prontinha. Você vai bascular a arma, olha a distância que ela te dá até a perna. Normal para você bascular, sem ficar prendendo você, tá? Se olha bem, a arma está tranquila. Você bascula normal, municia normal, não entra no seu campo de municiamento, não estraga a sua arma. E qualquer hora que você precisou, você pode simplesmente transportar a sua arma tranquilo, carregar, sem maiores problemas. Isso serve na PCP, que tem colunha furada. Esse próprio, é... A anatomia do cabo em si, já ajuda a prender a sua bandoleira arma. Então, eu ia só usar a junta, a linha ficou um pouquinho ainda alta, tá? Eu, por causa do meu problema de coluna, ultimamente, eu não tenho usado, tá? Aí você me desculpa aí, mexer aqui meio... Meio de qualquer jeito, mas o importante é passar essa ideia, tá? Que é essa... Você pode usar nas costas, se você quiser. Posicionou, pronto, sua arma está posicionada para carregar numa boa. Se é aqui na frente, você pode usar tranquilamente, tá? Se você quer caminhar com a arma em punho, fica mais fácil, seria isso aqui, tá? Você vai, tem que bascular rapidinho, ó, perna, bascula, municiou, puxa com folga para você fazer o seu tiro. Tá? Para a arma de arco comprimido, que a pessoa não queira danificar, eu acho o melhor exemplo de bandoleira. Mas fica a critério de cada um. Aí eu quero comprar outra, que tem mais uma trava aqui no meio, tudo bem. Só se lembre de que você deve ter na bandoleira mobilidade, tá? Que não afete o transporte da arma, mas também que não implique na manuseabilidade das armas de ar, principalmente, que precisam ser basculadas, as springers, as PCPs, não. Antes do tiro, tá? E aí fica a sua bandoleira prontinha, pronta para a posição de tiro, tá? Bacana, legal, no jeito de você usar aí, ok? Espero que tenha dado para filmar aí, que eu estou longe da câmera aqui, ok? Galera, indo então aí para a parte técnica, tá? Que eu chamei de parte gráfica, do uso da bandoleira, eu vou colocar aí, tá, no canal, e apenas aqueles usos que são comprovadamente seguros e táticos, tá? Pelas forças especiais ao longo e ao redor do mundo, tá? Vocês estão vendo aí essa foto, essa montagem aí, com uma das formas de usar a bandoleira para segurar uma arma, aqui está um M4, poderia ser qualquer uma arma, tá? Mas é uma bandoleira, vocês podem olhar com a bandoleira com apenas dois pontos de fixação, aliás, vocês vão observar aí, que, taticamente, o ideal é usar só com dois pontos de fixação, como eu falei lá atrás, para você não ter problema na hora de se desvencilhar ou de mexer com a bandoleira, tá? Então, essa é uma das formas de usar a bandoleira, tá? Para ela segurar a arma logo na frente do corpo, que é uma forma chamada de offside drop, ou de queda lateral. Quando que se, normalmente, se usa a bandoleira nesta posição? Ela é usada assim, tá? Até que é anotado também, tá? Tá escrito aqui. Ela é usada assim, na maioria das operações que são feitas com armas longas, tá? Por quê? Porque ela facilita a transição entre as armas por necessidade tática ou falha. Ou seja, você vê que aqui o nosso personagem na figura aqui, ele tem uma arma que é essa longa e uma curta que o colda aqui com a arma curta. Então, ele tanto pode usar essa que está presa a bandoleira ou, em caso dela, se tornar inapropriada, porque, às vezes, nem sempre é o tiro de fuzil, é o tiro mais apropriado para aquele momento que você está na ação ali. Ali, às vezes, é mais apropriado você usar o tiro de uma arma curta. Então, ele deixa o fuzil na posição e ele está livre para pegar aqui, então, fazer a transição entre a arma longa, ele está livre para pegar aqui a arma curta e usar. Então, normalmente, esta é a posição. Vocês podem olhar aí os vídeos de invasão da SWAT, do FBI, por aí afora vai. Normalmente, esta é a posição. Infelizmente, criou-se muita alegoria, muita pirotecnia em cima de uso de bandoleira. Por isso que eu falei no início do vídeo que eu ia discordar um pouquinho de algumas coisas que estão aí, para fazer um vídeo mais técnico, mais aproximado ao que é a realidade do uso da bandoleira mesmo. Então, vocês veem em ambas as gravuras, essa é uma posição de uso da bandoleira de dois pontos, que é a offside drop ou de queda lateral. É a posição mais usada da bandoleira. Tanto serve para ajudar a aliviar o peso da arma e como descanso da arma, como também para uso rápido e transição rápida entre arma curta e arma longa. Você vê aqui a forma como, por exemplo, nós já mudamos esse quadro aqui, se a pessoa, se esse personagem tivesse que usar rápido, então, a arma longa aqui, ela estaria à mão e ele poderia, então, fazer a visada, a pontaria e o uso do tiro sem nenhum empecilho da bandoleira. Eu quero ressaltar aqui que você não vê aqui aquele terceiro ponto de fixação. porque, como eu falei no início do vídeo, repetindo aqui mais uma vez, a bandoleira tem que oferecer mobilidade para a arma e para o atirador. A segunda posição... Ah, tá. Antes aqui, a transição rápida para a arma longa e entre a arma longa e a arma curta. Vocês estão vendo aqui que a transição fica muito, muito, muito fácil. Então, vamos aqui para a próxima posição, que é essa que vocês estão vendo aqui, tá? Que é chamada a posição do uso da bandoleira no modo patrulha ou de transporte. Ela é usada assim toda vez que o soldado se sente numa iminência de risco, de um risco muito próximo. Se vocês forem olhar os vídeos dos deslocamentos das tropas lá no Iraque e na Síria, que são guerras atuais, você vai ver que se ela não tiver se a arma não tiver em posição de tiro, essa é a posição de deslocamento, tá? Quando há iminência de risco. Então, é uma posição do uso e o emprego da bandoleira em operações em território hostil. Esta posição alterna repouso e prontidão. Tanto a pessoa pode estar, de certa forma, relaxada, quanto ele pode estar pronto para o uso a qualquer momento da arma que está presa, a bandoleira, ou da transição entre as armas. As mãos estão aptas também para sinalizações táticas. Digamos que esse cara que está aqui na nossa gravura aqui fosse o que está comandando ou liderando o grupo. Ele não pode falar para a voz não denunciar a posição dele. Ele precisa ter a mão livre para certos sinais que já são entendidos pelo restante do grupo para invasão, para disparo, para recuo e etc. Então, essa posição aí no modo patrulha ou transporte de risco iminente é a posição ideal do uso da bandoleira, tá bom? Mais uma vez, vocês veem bandoleira de duas pontas aqui também, tá? Se precisar de partir para a posição de tiro, vocês veem que é fácil, não tem nada prendendo dela a lugar nenhum. É fácil de usar. Como eu falei lá no início da aula, a mão aqui, ó, prende a alça da bandoleira para garantir maior apoio ao atirador aqui, tá? Aqui você vê também um outro modo de uso da bandoleira. Nesse caso aqui, já chamado modo patrulha, porque o militar, o soldado, está sempre pronto, apto a usar a sua arma, mas, normalmente, é uma posição mais relaxada para uso em caminhadas. Pode ser tanto como vocês estão vendo aqui, deixando a arma na parte frontal do corpo, quanto na parte de trás, desse jeito aqui, tá? Normalmente, soldado em campo de operação, ainda que seja só de amigos mesmo, não costuma pôr muito o fuzil nessa posição aqui, não, tá? Para você lançar a mão de pegar a sua arma que está nas suas costas, é muito mais difícil que ela já estiver pronta aqui na frente, tá bom? Então, é usual. Se usa muito essa configuração de bandoleira em operações de deslocamento e descanso, perdão. E vocês podem observar, como eu falei no início do vídeo, que o candama está sempre posicionado, a bandoleira sempre o deixa fora do risco do chamado fogo amigo. Ou seja, se o atirador for lançar a mão da bandoleira aqui rapidinho e sem querer apertar o gatilho que ela estiver destravada, a arma estiver destravada, o tiro vai sair em uma posição que não fere o seu amigo, uma vez que essa configuração de bandoleira é para transporte, caminhadas, em campo amigo mesmo onde não há riscos maiores, tá? Então, a próxima posição é essa aí que é o modo de transporte rápido. Esse que vocês estão vendo aqui. Normalmente, o atirador usa a bandoleira nessa configuração quando ele vai para o pátio. Ele é chamado, acordado, tem uma formação rápida para se passar informações. Então, ele vai se deslocar para um pátio, ele se desloca com a arma assim, mas é principalmente a parte de soldados muito experiente, é muito pouco usado, mas é o chamado modo de transporte rápido. Por que é pouco usado? Porque a bandoleira fica fácil de ficar fora do uso tático, porque uma vez que ela se apoia só no ombro, ao invés de ela estar transversalmente aqui apoiada no corpo todo. Mas é uma forma de ser usado também, tá? Tem, então, esse modo aqui, que é o chamado modo mochila, que não é considerado nas forças especiais, a gente vê muito isso pessoal falando de ser arma de pressão e tal, mas isso é considerado extremamente amadorístico, tá? Primeiro, porque a própria arma pode servir como mecanismo de enforcar o atirador aqui. E outra coisa, ele está com o bico dela voltado para baixo até ele desvencilhar essa bandoleira de um dos ombros. E por essa arma em posição de tiro, não há vantagens nela, tá? Portanto, é considerado uma forma amadora de configuração de bandoleira, tá? Ela expõe o atirador a acidentes e a retardos táticos. Acidente, porque se ele cair, ele vai bater o queixo aqui no cabo da arma na coroa e se machucar. E retardos táticos, porque ele demora mais tempo para colocar essa arma numa configuração pronta e apta para tiro imediato. Obrigado. 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 Obrigado.